Música Gente, agora no programa eu tenho a participação da Camila Dias, ela é gerente de mídias da FIP e nós vamos falar sobre ações na internet que movimentam as mídias sociais da empresa. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, Camila, parece que existe uma febre agora com relação aos blogs, né? Você estava me falando que o vlog também. Sim. Agora vamos explicar para o pessoal de casa a diferença entre o blog e o vlog. Então, o blog é mais texto e foto, conteúdo, né? E o vlog é feito em vídeo, né? Geralmente postado em YouTube. Certo. E aí vocês têm lá na FIP e quantos? Então, na FIP a gente trabalha com um blog, que é o Garimpo da Moda. E nesse blog, toda semana, na quarta-feira, sempre cai um vídeo. Que é uma vlogueira nossa que produz conteúdo em forma de vídeo. Tá. Aí tem uma moça, tem mais algum? Tem, tem sim. Tem uma que sempre publica, que publica todo dia um conteúdo, dispara conteúdo para a gente. Na segunda-feira cai uma menina que garimpa dentro das lojas da FIP e sempre também publica. Toda segunda-feira tem um post dela. Quarta-feira é outra que faz o vídeo. E na sexta é um garoto que só faz conteúdo para a moda masculina. Vocês começaram isso em 2010? Aham, começamos em 2010. A partir de que necessidade? Como que vocês perceberam a necessidade disso? Então, com essa enxurrada de blogs e essa necessidade da empresa entrar nas mídias sociais, de conseguir ter um contato direto com o público via internet, a gente começou a criar isso. Aí criamos as redes sociais, que é o Facebook, o Twitter e assim por diante. Como que as pessoas, você vê assim, você sentem, na verdade, todos os que participam, os profissionais, a aceitação do público? Não, está tendo bastante. Muitas vezes, assim, eles não usam nem mais tanto o telefone para ligar, tirar dúvidas, saber novidades, informações, é mais ali direto via Facebook, né? Legal, porque até facilita para a empresa essa questão, né? É meio agora o mobile, então o pessoal já manda do celular, muitas vezes, é mais fácil, facilita mais. É incrível, eu estava conversando até com a Camila, como até as crianças têm uma facilidade maior, né? Sim. A gente vê o público mais jovem, assim, que tranquilamente fotografa aqui. Eu tenho, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, né? Eu não nasci nessa época, nasci antes disso, né? Eu, vamos dizer, caí de paraquedas, e as crianças não, elas nascem já com computador, né? Sim. É muito mais simples. Mas a gente tem imagens de como isso funciona na prática. Vamos mostrar, daí a Camila vai explicar pra gente o que que é. Então, esse é o vídeo da Gabriela Domingos. Toda quarta-feira, ela é daqui de Itajaí. Ah, legal! Toda quarta-feira, ela publica um garimpo dela, feito na FIP, no blog, no garimpodafip.com.br. Daí ela visita, como é que ela faz? Ela vai pela FIP, passeia, escolhe... Ela vem, geralmente, uma semana antes, ela faz uma compra, busca algumas peças legais, que estão na tendência, e como os nossos valores são bem baixos, né? O preço é bem baixo, então ela acaba utilizando dessas duas, desses dois pontos fortes, assim, da empresa. Aí ela faz um vídeo bem dentro do quarto mesmo, com o fundo do quarto dela, bem conversando com o consumidor, né? Explicando sobre a peça, aí ela coloca fotos de looks completos com aquela peça, de como usar aquela roupa, qual o preço, onde encontrar. Como a pessoa pode utilizar também, né? De variar, né? É, aparece depois, ó, aparece no vídeo. Ela mesma que faz? Que bacana! Ela mesma faz. Nossa, bem criativo. Olha, show! Ela explica como utilizar as peças, diferente. Aí, às vezes, explica como é a origem da cor, a origem do tecido, dá dicas, assim, até de usabilidade pra nós, né? Tá. Olha só, ali ela colocou depois com uma calça, né? Isso. Aí ela mostra... Mostrando a mistura de padrões, de como poder usar isso. Isso toda quarta-feira ela posta? Toda quarta-feira cai no blog. E aí tem o... Esse vídeo fica no nosso canal no YouTube, aí cai no blog e a gente vai publicando nas nossas redes sociais, né? É bem caseiro o vídeo dela, né? É, a intenção mesmo é tornar bem caseiro, bem como se fosse um bate-papo entre amigas, assim, ah, fui lá, comprei isso daqui, olha que legal, tem isso, 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 encontrei lá e nesse valor. Nossa! Ah, ela fala até o valor. Aham, fala, fala. Legal, legal mesmo. É uma ideia diferente e a gente percebe que é uma ideia diferente, uma ideia muito próxima do consumidor, né? Se torna esse tipo de situação, te torna bem íntimo, né? É, essa mesmo é a intenção de tornar até o fundo o quarto dela, assim, de ser bem algo pessoal. Tá. Então, a Gabriela é uma das colaboradoras, vamos dizer assim, do garimpo. Isso. Legal, legal mesmo. Agora, eu pensei, como você disse assim, que tem, a Gabriela faz o feminino, né? E tem um menino que faz... Masculino. Olha que facilidade é para os homens, porque eu acredito que homens têm mais dificuldade de escolher roupa, né? Sim, aí ele faz o masculino, só que é em forma de texto, não cai como vídeo, né? Aí, também, procura peças, diz onde tem, em qual loja é, coloca fotos, e assim por diante. Aí, toda sexta-feira, tá lá. E as empresas? Gostaram dessa... As lojas têm bastante aceitação, adoram. As sugestões dela. Ah, ali é... Aí, cada semana é uma diferente? Isso. Cada semana é um tema diferente, uma roupa diferente, e assim. O público pode sugerir? Pode sugerir. A gente, como no Facebook, às vezes, aparece bastante pedido, ah, procure, eu preciso de ir nessa festa e estou pensando nisso. Tem aí? Então, a gente desce nas lojas, procura, fotografa e publica no blog para enviar o link para ele, né? Tá. Então, a gente faz esse, quase um papel de consultoria, né? Verdade. Através do Face, daí. Isso. O Face é qual? É facebook.com.br, Fipe Feira da Moda. Tá. Aí, ali, participação direta com as meninas, né? É a Gabriela mesmo que responde, não? Não. Aí, outra pessoa. Aí, geralmente, sou eu e outra menina. Ah, tá. Bem é tu. Certo. Gente, que show! Aliás, eu fiquei... Um dia desse, eu vi uma matéria também de blog, né? De sugestões, assim. Quando surgiram os blogs, teve, assim, um boom, aí depois deu uma quedinha e agora parece que veio com tudo, né? Aham. Mas eu penso que as pessoas, porque antes um blog era uma coisa meio, como é que pode se dizer, assim, meio opinião, uma opinião de nada, né? E hoje já é mais útil, assim, as pessoas tentam passar experiências mais na prática. Isso, eles são mais segmentados, né? Cada um é mais sobre um assunto específico e... Como que encontra? Então, a gente é o garimpo.fipe.com.br. Tá. E ali mesmo tem já a entrada para o Facebook, Twitter, que é o Fipe Brusque. O Facebook é facebook.com.br.fipefeira da moda. Já tem os vídeos dela. Quantas empresas a gente encontra na Fipe? Quantas lojas? Tem 200 lojas, mais de 200 lojas dentro da Fipe. E segmentos, assim? Ah, tem de tudo um pouco. Tem cama, mesa e banho, tem bijuteria, tem bolsa e sapato, roupa feminina, masculina, infantil. Eu acho que é o maior concentrado de lojas, não é? É um dos maiores concentrados de lojas. Ali em Brusque. Olha só, tem outra sugestão? Tem outra. Deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Ali eu... Ah, será que voltou tudo? Que eu queria mostrar aquele... Que eu estava vendo aqui no meu retorno. Ah, não. Aí é outro, né? É. Isso acho que ela está falando sobre camurça. É um chamulá, né? Certo. Precisando agora. E aí ela fez a visita em uma das lojas. Isso. E trouxe as sugestões. É, ela trouxe a sugestão dessa bermuda da Isabelita e dessa sapatilha da Sara Cristina. São lojas diferentes da Sipi, né? E o interessante é porque como ela diz as marcas e tudo, né? Qual a loja. A pessoa que gostou já vai direto. Facilita. Facilita um monte. Muito interessante. E uma ideia criativa. De quem foi essa ideia? Foi dela mesma? Não. Foi do departamento ali mesmo. De marketing. De mídias sociais. Mídias sociais. Muito bem. Ah, olha lá, ó. E ela faz muito bem feito o vídeo. Por ser caseiro. Aham. Né? Muito bem feito mesmo. Olha. São aquelas coisas que a gente vê na revista paradinho. É. Não é? Mais ou menos isso. E algumas revistas de moda a gente vê isso aí. Só que tudo paradinho, né? As fotografias. E foi o que ela bolou. Interessante. Camila, deixa os contatos. Para quem quiser mais informações. Quem quiser visitar o blog. O blog é Fipefeira da Moda. www.fipefeiradamoda.com.br Caso tenham dúvidas ou queiram tirar mais informações, pode enviar um e-mail para redessociais arroba fipnet.com.br Tá. E o Face? Facebook. É facebook.com barra Fipefeira da Moda. Ok. Quer deixar o telefone? Pode ser. O teu? É 47, né? O 3255. 6 mil. Ok. Obrigada, Camila, pela participação. Então... Obrigado.